Música Eu acho que a gente vai chamar bastante atenção, né? Que as pessoas não esperam um flash mob, assim, de repente Eu espero que a gente chame muita atenção É uma coisa muito inesperada, assim Mas acho que o povo vai parar pra tirar foto Tem criança que provavelmente vai querer dançar Ah, eu tava muito ansiosa por esse dia Me parei bastante e tô me divertindo mais aqui Cara, pra mim Just Dance é diversão com os amigos, né? Quando a gente junta é pra jogar Just Dance e zoar com a galera Just Dance pra mim é família Diversão, pra reunir a galera Chegar em casa, todo mundo brincando A galera gosta muito de dançar Just Dance, né? Até a gente publicar, a gente podia juntar uma galera maior, né? Através da internet, juntar todo mundo fazendo uma coisa legal É, eu acho que vai ser bem divertido, mas a gente vai gostar Just Dance não é só um jogo Just Dance é muito mais que festa Vamos lá Oi mamita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí